Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá gente linda, hoje eu estou aqui a iniciar o vídeo aqui no quintal porque eu quero fazer touro pela nossa casa, onde nós vivemos, né? Epa, não ligam para minha voz, eu estou aqui meio engripada, estou aqui meio encheada, a temperatura mas pronto, né? Eu vou gravar assim na mesma. Não vou deixar de ser eu, né? Então estou aqui a vos mostrar o touro pela nossa casa, né? Para quem não me conhece, eu sou Lidia Vilanculos, eu falo de Moçambique. Seja novo no canal, lhe convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar aquele gostei e compartilhar com o amigo e familiar. Por favor, ajude a gente a crescer nesse canal. Então, vamos já a isso, é mais de longa, vamos começar aqui no quintal e para dentro de casa. Bora nisso? Nosso quintal. Tem o que no nosso quintal? Isso como? Tem bananeira, essa aqui é a bagadeira, ainda não deu nada, eu vou parar aqui para ver por conta. Como o quintal é enorme, eu estou aqui no limite do muro, né? Vamos ver, tem blocos aqui. Aqui estou no limite. Eu paro aqui, já é rua de vizinhança, não é? Vizinhos aqui. Então, a Anís aqui é a fugir da câmera. Então, eu paro aqui, sou na parte frontal, sou no quintal. Quintal. Aqui temos aqui, mandioquera, um pouquinho de mandioquera. Aqui a gente tem feito mini horta, né? Onde nós semeamos as coisas. É aqui nesse espaço aqui, livre. Então, eu vos mostro. Um bocado de mandioquera. Essa aqui é uma árvore silvestre, chama-se maçaleira, né? Essas frutinhas estão aqui. Maçaleiras são pequenas. Conseguem ver as frutas, né? Tem uma grande aí embaixo, olha esse. Então, temos também o que é no quintal? De moeiro. Tem um pouco de limão aí. E daqui a gente dá um chá pronto, né? Onde é que estão? Você quer ver limões? Chão verdinho. Aí estão. Os limões. E temos o que é? Aqui. Esse também é árvore silvestre. Chama-se maçaleira. Ainda não estão as frutas, entendeu? Vocês são frutas. Acho que já daqui a nada vai sair em dezembro. O que é? Você não semeou. Se semeia assim, pode comprar a planta germinar. Mas nós quando chegamos aqui nessa casa já tinha. Isso aqui no quintal. Então, a gente não semeou. Quando chegar a época de consumir, vocês vão ver, né? Para quem não conhece, para quem não sabe o caro, para quem não sabe o que é uma fura. Aqui já está começando. Já as frutas estão aqui. A começar. Aqui. É naquele espaço também que fizemos a nossa horta. As frutas já secaram aqui. Essas eram couve. Ainda não tiramos sementes para conservar. Ainda tem cebola aí. Quero retirar a cebola. Aí é na nossa torneira. É muito enorme. Aqui é a área que a gente faz. Área de serviço, né? Que nós lavamos. Tem estendal. Tem aí a basinheira da pietra. Que ainda tem roupa por aí, por lavar. Então, é a área de serviço. Aí tem outros vizinhos por aí. Vão. Né? Assim, eu vou parar daqui. Olho para lá, para a saída. Aqui ainda não é só. Parte frontal, né? Ainda tem a garagem. Depois vai até o portal de entrada. Olha lá como ficou o meu look. Que eu mostrei, né? No vídeo passado, né? Que eu comprei lá. Olha lá. É um deles. Loja linda. Esse é o seu sentimento de caixa aqui. Lá na parte da cidade tem uma loja que vende. Então, esse aqui é um look em dois. De casa. Que eu estou aqui com ele. Vamos mostrar. Vamos lá e trajeiros. Vamos mostrar a nossa casinha. Seja muito bem-vindo. A nossa casinha. Né, Pietra? Aqui. Vamos entrar. Ao entrar aqui, novo. É aqui. Esse espaço, né? Que é a nossa cozinha. O nosso fogão que já está estragado. Sufocou a parte elétrica. Botijão de gás que ainda tem gás. Mas nós já usamos. Porque ainda não compramos fogão. O nosso lavatório. Aqui. Como é que existe esse grelha? Do loja? Ah, já esqueci se é grelha. Tem o que. Mas o que? Lava a loja. Deixa. Escolha a água. É escorre dentro do loja. Assim que é, né? O nosso congelador. Que já está com a tinta gasto. Aí é o nosso congelador. Meu Deus. Ele tem os congeladores. A grelha se estragou. Já era. Aqui tem a nossa ceboleira. Aqui fica a cebola, batata, outras coisas. Massa, açúcar. Aqui baldes de... Que fica a farinha. E algumas tigelas. Farinha, arroz. É... Então o que é aqui? Farinhas. Essas coisas de arroz. Aqui micro-ondas. E aqui... Nossa loja, né? Chávenas. Pratos. Copos. Liquidificadores. E em cima a gente deixa óleo. Coisa que usamos mais. Maionese. Temperos. O que usamos mais aqui? Reservador de água, né? De água. Aqui é... É a varana. Vemos? Vemos que é... Tresa. É a varana. E estamos vendo aqui. Porque aqui é a oportunidade. Com as garagens, né? Vê se sair lá com as morais. Vê se ir no tempo de hora. Não, não, não. Não, não. Mas tem isso que... É a garagem, assim. Seguem ver. Tem garagem, então. Dá para mim, porque eu não. O que passa. Porque estamos aqui. Tem garagens. Eu sou aquele que ainda falta para fazer o que. Pavementar. Vem por azuleiro. Tá com o chão da cozinha. Tá na mesma situação. Depois daqui, o que é? É o doce que está aqui. Casa de baia. Que a gente vai com mais? A nossa banheirinha. A gente vai com a dente. Aqui dentro não tem a organização de água, né? Nossa pia. Salita. Né? É assim que é, né? Pia sa. E casa de baia, conforme vocês vêm. Aqui tem, falta. Aí em cima tem aquele material. São azulejos para o chão da varanda, da cozinha. E para aqui nas paredes, né? Tá cantando. Então, por isso que estou... Está assim. Então, azulejos estão aí em cima. Aí em cima. Por enquanto, está assim mesmo. O chão aqui tem esse azulejo aqui. Né, Vita? Um meio castanho. Azulejo castanho. Então, aqui, sai daqui de bem. Está voltando para a sala principal. Que está aqui. A igreja assistiu. Olha o que fala. Oi, gente. A verona de fato. Que ele é princesa. Olha o que fala. Estamos aqui, meu. Aí na sala. Essa lá de tudo aqui. Essa lá de jantar. Aqui mesmo. Mesinha. Nossa é essa. Aqui sempre. Aqui embaixo. Vamos deixar a comida da pia. Leite. Tem ali duas latas de leite. A outra está aí. E depois temos a guardada. Aqui atrás. Esqueci aqui. Né, ainda não sei onde é que eu vou armar ainda. Comprador de PC, né? Porque essa criança aqui mexe muito. Acabamos de montar tudo. Deixa aqui. Porque é que é medo de partir as coisas. Em 2022. É, acho que eu comprei alguma coisa no supermercado. Não me deram. Então, aqui. É que já fiz tudo, né? É que é a florzinha. E é pra florzinha porque... Porque é quanto já se criaram. Vamos lá ver. É aqui. Colas delas. Aqui fica a roupa delas. Saúde, amor. Fica a roupa delas. Fica aí. Aquelas testas. Uma roda. A danesa. A da greve. Dereceu pelas coisas. Pra roupa que ficou com ela em casa. É o colchão. Não tem cama. Ainda é o colchão mesmo. Pra cobrar. Calma. Deus proverá, né? Não tem uma dona mesmo colchão. Dereceu ela de mosquiteira. Porque tem mosquito. Pra evitar malarra. Temos cozar de mosquiteira. Aqui, moçada. Temos cozar de mosquiteira. Pra evitar malarra. Não é amor. Eu não vou ter malarra não, né? É isso. É isso. Não tem mais grande coisa. Arruma aqui o sapato delas. Tem esse sexto aqui, né? De roupa suja. Quem tá aqui? Conchete de roupa. Suja. As partes da escola. Filha. Tá escondosa. Então, prepara. Vai. Oh. Beba no quarto, né? Um quarto aqui, né? A minha cama tem que estar puxando. Não quer? Não? Ah? A minha cama. Aqui também é de mosquiteira. Eu não gostava dos alunos de mosquiteira. Mas tem que usar a mosquiteira. Ai, tem que usar a mosquiteira. Porque a noção quer. E tal. Então, acabei levado pra casa da malária, né? Também é pra casa da criança. Eu me dormi com ela. Não quero. Foi de mosquiteira. Então, aqui. E a cama. Então, aqui. Este lugar do céu. Quando eu durmo a noite aqui. Nesta cadeirinha. Fica comida da pedra. Leite. Essas coisas. Pra não levantar. Aí eu comece daqui. Cacaduras. Com fogos. Tudo isso. Então, aqui em cima. Vai ter aquela base de PC, né? Vamos deixar aqui. Se deixar em cima dessa base aqui. Própria. Que tem roda. Aquele PC vai. Já era. Vai se partir. Então. Aqui tem frada da pedra. Secador. Secador. Aqui guardaroupa. Tem muita colisão aqui. Tem frada da pedra. Aqui tem frada da pedra. Que já tiramos daí de menos pra aqui. A pastinha dela. O calçado dela. Aqui meu perfume. Lipse. Prolongo. Se é assim. Creme. Algumas pastas de documentos. Agenda. Dicionário. Lei do trabalho. Creme. Perfume. É. Não é minha exposição. São coisas que eu tô a vender, né? Um negócio que eu já comecei. Ainda não falei no canal. Mas vou gravar um vídeo. A falar sobre isso, né? Sobre. Esses cremes que estão aqui. São dos clientes, né? Vou explicar sobre isso. Aqui tem a roupa da pedra. Aqui. Aqui tem. Aqui meinhas. Da pedra. De casa. Aqui nesse cesto. Aqui. Charope dela. Aqui os cremes. Aqui nessa sacola. Aqui fica a roupa de saída, né? Dela. E de frio. Que agora já tá calor aqui em Moçambique. Isso aqui. Colguete dela. Zero a dois de ano, né? E. Gorros. Essas coisas assim. Creme. De cabelo. Não sei o que. Tudo aqui. Sapato dela. Isso aqui é roupa da pedra. Aqui fica. Roupa da cama. E da mesa, né? Toalhas da mesa. Calçados. Embaixo. Os meus calçados. Não. Não tem mais nada aqui. E esse cesto de roupa suja. Que tá cheio de roupa suja. Tá vendo? Tá cheio de roupa suja. Eu. Não lavei hoje. Até vou ver. Essa aqui. É a ventrinha. Já tá estragada. Ventrinha. Tá estragada. Mas funciona. Mas já tá partidada. Embaixo. Então. Eu deixei essa sacola. Esse cesto de roupa suja. Só pra calçar aqui. Com esse calor. Eu ligo a ventrinha. E funciona. Só que eu não posso entrar a girar. Só fixa no mesmo sítio, né? Então. Com a toalha da pietra aqui em cima. Assim. Quando eu abraço a janela aqui. Olha o quintal, né? Lá fora. Da. O quintal. Daqui. A branda. Faz tempo. Usei ela de pindadeira. Tua aqui a pindadeira. Cacinhas. Quando eu não quero estender lá fora. Tua as pindadeira aqui mesmo. De cachiminha. Então. Eu tive que dar uma pauzinha aqui. Pra fazer neném com a princesa aqui. Quer dormir. Tá com sono. E tá chato. Não é assim. Não é uma maneira. Fazer neném. E dar beber ó. Porque eu quero dormir já. Né? Tá com sono. Então. É isso. Vamos continuar. Aqui é o outro já. O anaropa. Onde fica. Roupa. Né? Então. Aqui. Aqui é a roupa. Não ligar pra bagunça. Porque não tá arrumado. Né? Então. Aqui. As gavetas. Que ficaram pra dobrar. Não tá dobrada. De qualquer maneira. Mas é isso aí. Minha mãe embaixo fica pijama. Eu só quero. Gente. Você não acaba. Trabalho de casa. Só acordar pra todos os dias. Fazer trabalho de casa. Arrumar isto. Arrumar aquilo. Estou aqui hoje. Estou aqui. Não lavei aquela roupa. Tá aí. Deixa cesto de roupa. Aquele cesto aí. Tá cheio de roupa. Suja. Não foi lavada. Guarda a roupa. Tá aqui. A roupa não foi organizada. Mas eu estou aqui viva. Ninguém morreu aqui em casa. Porque a casa não está super organizada. Não sei o que. Todos os dias você vai organizar. As coisas acabaram mesmo. É difícil. Trabalho de casa nunca acaba. E continua assim. Você é que vai morrer. Arrumar a casa. Arrumar aqui. Ali para isto. Tem que se dar fogo também de descansar. Senão você morre. É. Se eu não der que vou ter. Vou estar bem disposta. Vou lavar aquela roupa. Vou chamar alguém para vir lavar. Hoje não pude. Para vir lavar. Vou pagar. Não der que vou aguardar bem disposta. Vou organizar bem esse guarda-roupa. É assim mesmo. Fica onde essa é quando eu não vou apagar. Pronto. Não precisam se matar desse jeito. Deixa todas as coisas. Organizar. Super, super. Não. Está aqui. Aqui em guarda-roupa. Aqui fica cobertor. Está aqui. Aqui é. Onde é que é? Fica pendurada. Deixa eu esperar aqui para não atrapalhar. Está pendurada. Embaixo também fica outro cobertor. Aí também alguns documentos. Aqui estragou-se a gaveta. Porque fica a fazer calcinha. Estão as calcinhas. Isso tem a já embaixo. Estragou-se a gaveta. Que é que estava a ele. Eu tenho preguiça de mandar as coisas. Quando se estraga. Eu preciso de estraga. Então aí em cima. Pusamos as pastas. Algumas pastas já em cima. Bolsa. Deixamos já em cima mesmo. Para ficar assim. Gente. No quarto. Das crianças. Estão a ver tudo o que estão aqui. O que está aqui em cima? Esses detalhes todos. O que é que estão em cima? Aqui são efeitos de aniversário. Aqui está efeito de aniversário da Grice. Feliz aniversário Grice. 11 anos. Era fecha de TikTok. Tem lá no canal. Tem um vídeo no canal. Então o Gelo Kitty. Foi o primeiro aniversário da piedra. Que até está aqui. Na parede. Então retiraram todos os efeitos. Colaram aqui. Está aqui o nome dela. Tem mistura de efeitos aqui. TikTok. Assim como. É o que é? Hello Kitty. Que foi a festinha da pedra. Foi o Hello Kitty. A Grice. De 11 anos. Foi ele. É TikTok. Então. Retirou. A Grice veio colar tudo aqui. Já vamos lá ver. Os próximos aniversários. Também vou retratar. Vem colar todas as coisas aqui. É ué. Que situação. Que coisa. Coisa de criança. Comidinha delas aqui. Então meus amores. O vídeo foi esse. Que eu queria mostrar um pouco. De onde que a gente vive. Não é? Nessa humilde. Sempre em casa. Mas o que importa. É que nós temos um teto. Para se esconderem. É que é um teto. Que a gente valoriza. Que nós estamos aqui. Com amor. Cuidamos dela. Com amor e carinho. É isso né? É quem está embaixo da ponta. Que não tem isso. Então. Não temos que esconder. Temos que mostrar a nossa realidade. É essa que nós temos hoje. Amanhã. A gente pode ter outra. Melhor ou pior. A gente não sabe. Mas é claro que a gente luta. Para que seja melhor sempre né? Mas quem decide o mesmo. É o nosso bom Deus. Claro que nós também temos que estar aí. A dar força. Para ficar aí. De braço cruzado. De Deus por aí. E nos ajude também né? Ele não vai fazer milagre em tudo né? Então. A madame que já está aqui a sonecada. Eu aqui atrás. Espera. Porque está quente aqui dentro. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo. No coração de vocês. Por favor. Não se esqueçam aí. Deixar aquele goste. Compartilhe. Pronto. Não é mais nada. Agora queremos fazer alguma coisa para comer. Porque matapixamos tarde. Né? Então. Por ser domingo também né? Agora queremos fazer alguma coisa para comer. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe vocês. Um ótimo domingo. Uma companhia da família. Da companhia da família se quer. E uma ótima semana laboral. A iniciar justamente hoje. Amanhã segunda-feira. Bye-bye. Bye-bye. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart. What is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun. We don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you. I just wanna hold you. I just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay. Or take me away. I want you for myself every single day. 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 I want you for myself every single day.